O mercado de bolos caseiros e confeitaria em geral traz oportunidades tanto para quem já tem forte experiência no ramo quanto para quem pensa em entrar nesse segmento. Então se você chegou nesse vídeo querendo saber quanto ganha uma boleira, vem comigo que você vai descobrir. E eu também vou te contar os principais tipos de bolos que geram muito dinheiro. Antes que eu continue, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrita ou inscrito para receber mais informações como essa. Já curta o vídeo e depois de ver tudo até o final, deixe seu comentário aqui para a gente. Agora vamos lá, meu nome é Aline Araújo e você está no canal Bolos para Vender. Afinal, quanto ganha uma boleira? Bom, na verdade, essa é uma questão subjetiva. Depende muito do tipo de negócio que você pretende ter. Você vai ter uma loja física em algum ponto da cidade? Ou você irá vender bolos pela internet? Ou pretende montar uma loja de bolos na sua casa? Irá se especializar em várias técnicas? Bom, tudo isso contará muito para o seu faturamento mensal. No entanto, quem trabalha com bolos decorados está faturando mais de 4 mil reais por mês. É uma renda alta e mesmo que você reinvista boa parte no negócio, ainda sobra dinheiro livre. Claro, no início do negócio é necessário conquistar muitos clientes para chegar a esse montante mensal. Contudo, com os conhecimentos certos, é possível chegar rapidinho a esse valor e até mais. Outra coisa que vale a pena ressaltar é o valor ideal para bolos individuais ou em pedaços. Há quem acha que vale mais a pena vender bolos em pedaços, pois lucra mais. Nesse caso, é possível vender um pedaço de bolo decorado por até 15 reais. Tendo em mente que um bolo pode se transformar em até 8 pedaços bem servidos. Ao final, teremos um faturamento de 120 reais por bolo. Caso você consiga vender 10 bolos ao mês, terá uma renda fixa de 1.200 reais. Isso sem contar os bolos por encomenda que você também pode trabalhar. Aliás, é uma opção muito procurada, já que o cliente quer sempre algo personalizado. Quando você adquire todos os conhecimentos que o universo da confeitaria traz, é possível utilizar a criatividade e produzir bolos incríveis. Quanto mais bem elaborados forem seus bolos, mais vendas e encomendas você terá. Agora eu vou falar os tipos de técnicas que mais vendem na confeitaria atualmente. Esses são os tipos de bolos mais pedidos, que são os mais clássicos, como o de passa americana, até as principais tendências como o bolo Red Volvete e o Naked Cake. Vale a pena ficar sempre por dentro das novidades que surgem, pois certamente haverá sempre um cliente encomendando algo novo em sua loja. E sabe qual é o segredo para aumentar suas vendas? Bom, você já deve ter se perguntado se há um segredo para vender mais, não é mesmo? Quando falamos em vender bolos decorados, todo conhecimento é pouco, afinal, dia após dia surgem novas técnicas e novas tendências que os consumidores ficam de olho. Imagine se você tivesse em primeira mão as melhores técnicas de confeitaria. Você certamente seria reconhecida na região como a principal referência em bolos para qualquer ocasião, e isso seria ótimo. Se você desempenhar bem o seu trabalho, a propaganda boca a boca, isso irá te ajudar a aumentar cada vez mais sua cartela de clientes. E eu tenho uma dica especial para você. Já ouviu falar do curso de bolos decorados? É um curso 100% online, o qual você pode fazer a qualquer hora e quando puder. Nesse curso você vai encontrar dicas para fazer a massa de bolo perfeita, tendências da confeitaria, técnicas inovadoras de decoração, modelagem de personagens 3D, embalagens, estratégias de venda, dicas de administração e muito mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você ter mais informações. E eu garanto que você não irá se arrepender. Eu espero que tenha gostado das informações. Eu vou ficando por aqui. Te desejo muito sucesso, um forte abraço e até o próximo vídeo.